Glória a Deus, graça e a paz de Cristo, amém? Que honra, que prazer estar aqui junto com vocês. Quem era Júnior antes era de Igleia, né? E trocou a patente aqui pra Júnior. Então, Júnior 1, Júnior 2, eu não sei como. Mas eram pessoas que a gente iniciou junto lá em Boa Viagem. Pastor Humberto, quero agradecer a Deus pela vida do Pastor Humberto, Cristiano, pela honra de estar aqui. O Pastor Júnior que está nos recebendo aqui com tanto carinho, a equipe, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, por tudo que tem acontecido aqui em Zona Norte durante esse tempo. É o reflexo da glória, da presença e do poder de Deus em atividade nesse lugar. Tem trazido grandes riquezas aos corações e à vida de vocês. E também quero celebrar nesse tempo que o Pastor Humberto está lá no Canadá, iniciando a nova obra. Eu vi lá as fotos, coisa maravilhosa. Se estiver me vendo aí, um beijo pra tu, pra Cristiane. Bom demais. E eu quero, em nome também da minha esposa, dos meus dois filhos que já estão nos Estados Unidos, Matheus e Maíla, trazer as saudações pra vocês. Ela agora está atendendo, ela trabalha com atendimento em home office, né? E está lá atendendo agora. Então, não pôde estar aqui junto conosco nesse dia de hoje, que ela já mexeu muito na agenda, que foi comigo agora pra São Luís do Maranhão. E teve aí esses dias todos que ficou fora, ela está botando em dia o que ficou pra trás. Então, eu quero agradecer a Deus por esse tempo, por essa oportunidade. E buscar aqui no Espírito Santo alguma coisa que vai somar com tudo aquilo que você já tem recebido nesse lugar. Amém? A palavra de Deus diz que um planta, outro rega, mas onde tem capital de conhecimento, Deus dá crescimento. Então, certamente já existe capital de conhecimento no seu coração e nós vamos somar com essas coisas que estão aí. E creio que o Espírito Santo vai trazer aí algo que vai fortalecer a sua vida, pra você dar uma caminhada aí de um longo tempo com o Senhor e caminhada de sucesso. Amém? A gente sabe que Deus nunca planejou fracasso pra ninguém. Ele tem um plano pra nós, um plano de sucesso e bem-estar progressivo e contínuo o tempo todo. Isso acontece de várias formas. Eu quero te ajudar um pouco pra você entender que talvez você pense que não esteja crescendo, mas mesmo que quando você pense que não está crescendo, só o fato de você estar com o Senhor, alguma coisa está acontecendo na sua vida. Amém? No momento que você começa a entender que tem algumas coisas erradas, você já está crescendo. Porque tem gente que nem nota que está errado. Esse é o problema. Mas quando você entende que tem algumas coisas erradas, isso é um sinal de crescimento também na sua vida. Então, vamos fazer uma breve oração. Você não precisa ficar de pé, fique aí onde você está. Só encubre sua cabeça em reconhecimento da presença e poder do Espírito Santo. Pai justo e santo, eu te louvo pela tua presença nesse lugar. Quero te agradecer por todos os privilégios e benefícios na nossa vida, na pessoa amada do Espírito Santo. Espírito Santo, você é muito, muito bem-vindo para nos ungir e capacitar para trazer a tua maravilhosa palavra. Te agradeço, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará nessa noite. Tu és tudo para mim. Tudo o que eu preciso, tudo o que eu anelo, tudo o que eu desejo está em Ti. E creio, Senhor, em nome de Jesus, que mais uma vez estaremos juntos, trazendo aquilo que está no teu coração para o coração do teu povo, da tua família, que é a nossa família, que está reunida aqui nessa noite. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, ao passo que nós repreendemos todo e qualquer Espírito contrário, toda e qualquer coisa que não venha da tua parte, Espírito de engano, qualquer desatenção, tanto para as pessoas que estão vendo aqui presencial, como as pessoas que de alguma forma não pôde vir, mas está online, seja em qualquer parte do país. Cremos, Pai, que todos serão igualmente fortalecidos, abençoados e alcançados por Ti, no nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Amém! Glória a Deus. Amém? Eu queria falar para vocês um pouco sobre o meu livro, Sabedoria para Prosperar. Esse livro, ele passou mais ou menos uns 15 anos para ser escrito, mas graças a Deus saiu. Foi muito tempo não, só uns 15 anos. Eu mesmo nem imaginava o que poderia fazer, né? Então, você só vai aonde a sua imaginação pode chegar, né? A minha imaginação não chegava nesse lugar de escritor, até que um dia eu sentei com uma pessoa que já tinha escrito alguns livros, aí disse para mim, rapaz, é simples. Aí me deu umas dicas, você disse, rapaz, era tudo o que eu precisava. E uma das maiores foi a seguinte, você não precisa saber o português como você está pensando que deveria. Eu disse, rapaz, que libertação, né? Tem gente que vai corrigir isso aí. Eu fui tão prudente que eu pedi para corrigir quatro vezes, para poder deixar sem nenhuma, com duas pessoas diferentes. Corrigiu duas vezes com uma pessoa e duas vezes com mais outra pessoa, para poder deixar a coisa ficar mais autêntica. Ele já está sendo traduzido também, já, na verdade, foi traduzido para o inglês, que a gente está indo para os Estados Unidos, né? Está na correção agora com uma pessoa aqui também nativo, americano. Ele está traduzindo já para ir, agora para imprimir lá, que a gente vai estar lá passando o tempo no seio, mas a gente, quando vai para um lugar, a gente não tem tempo determinado. O tempo determinado é o Espírito Santo que vai dizer. Nós estamos indo para os Estados Unidos, a passagem já está comprada, dia oito, né? Agora não tem como não ir mesmo, dia oito já está tudo certo, o pessoal já está nos esperando. Então vai eu, minha esposa, que meus filhos já foram adiantados. E Deus tem uma missão lá naquele país, e nós vamos dar uma parcela do nosso conhecimento lá para aquele povo. Eu fiquei feliz porque um americano, ele perguntou, suas mensagens, elas já têm em inglês? Eu disse, tem não. Ele disse, rapaz, o que você ministra, há uma necessidade para nós americanos conhecer. Rapaz, aquilo para mim foi tremendo, porque na hora eu lembrei do pastor Bud, né? Porque ele veio aqui para o Brasil e a gente disse a mesma coisa para ele, pastor, o que o senhor tem a gente precisa. E veio um americano falando aquilo, para mim foi assim uma coisa maravilhosa. Então a gente está indo para lá, na graça de Deus. E esse livro tem algumas coisas, que ele é um livro mais voltado para estudo mesmo da palavra. Então ele tem não só as instruções, como também tem as bases bíblicas para cada detalhe, com chaves de sabedoria. O título é exatamente esse, Sabedoria para Prosperar. A gente fala sobre vários assuntos, inclusive tira dúvidas sobre dízimos, sobre ofertas. Então se você era uma pessoa que tinha alguma bronca nessa área, algum pensamento distorcido, se você lê o livro, com certeza você vai acabar com esses pensamentos distorcidos que você tinha, porque ele está bem alinhado. Já pedi para algumas pessoas, inclusive Rosilom, ele disse, rapaz, eu li teu livro, ele é maravilhoso. Então, queridos, eu não tenho pessoal esse livro, porque eu já vendi todos. Eu pedi 1.200 livros e foram vendidos todos. Só tem ele agora em e-book, no Amazon. Você pode entrar no Amazon, colocar lá, Sabedoria para Prosperar. Inclusive é mais barato no e-book. Eu gosto do físico, mas tem gente que gosta do e-book, então você pode ir lá no Amazon, está lá. E acho que lá para o dia 26, mais ou menos, está chegando mais a segunda tiragem. Pedimos mais mil livros, está chegando por aí. E se alguém tiver um pouco de paciência, pode comprar na segunda remessa. Mas era isso que eu queria dizer para vocês. Agora, sem muitas delongas, vamos para a Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pouco hoje sobre confiança, que é uma coisa que está muito viva no nosso coração, confiança no Senhor. É necessário a gente ter isso muito em alta por dentro de nós, porque uma das coisas que Deus realmente anela na vida de cada um de nós é ser confiado, ou ser confiável ao nosso ver, à nossa vista. Então, confiar, traduzindo em poucas palavras, é você ter fé. Tem que acreditar nas direções, instruções, sabedoria, e na Palavra de Deus que Ele tem nos dado para os passos que devemos dar. Você não vai além daquilo que você acredita. A parte das Escrituras que funcionam na sua vida é exatamente aquela que você acredita. Tudo que você acredita é exatamente o que te trouxe até onde você está agora. A pergunta é, aonde você quer chegar? Porque aonde você quer chegar é onde vai ter os acréscimos para que você chegue até lá. Porque o que você sabe até aqui te trouxe aonde você está. Mas para você se movimentar para o lugar onde Deus te mostrou é necessário alguns acréscimos. E para isso é necessário ter confiança. Porque no início, logo da nossa carreira, a gente trabalha assim, olhando para as pessoas, vendo pessoas que fez alguma coisa, e a gente se pega com uma pessoa, se pega com outra, vê o espelho em alguns ministros bem-sucedidos. Isso é importante, a Bíblia até fala sobre isso. A gente deve olhar o êxito da carreira das pessoas, não imitar os três jeitos, mas imitar a fé. Não é errado isso. Mas chega um momento que Deus quer ter uma coisa muito pessoal contigo. Ele quer conversar com você na sala mesmo, colocar você lá sentado e dizer, rapaz, eu tenho algo para você pessoal e você precisa começar a confiar em mim diretamente. sem descartar essa cadeia de autoridade que é escriturística, que está na Bíblia, que começa no céu e termina aqui na terra. É importante que você entenda que tem momentos que você tem que estar diretamente com Deus para dar passos que são maiores do que aquilo que você já deu. Porque às vezes a gente está dando aqueles passos que são mais confortáveis. Eu estou saindo agora mesmo de uma zona de conforto, para mim era muito confortável o lugar onde Deus estava, as coisas estavam funcionando, tudo bem, uma família, né? Uma família, tanto a família de casa como a família também da igreja, as coisas tudo assim, trabalhadas, bem organizadas. Eu já sabia até o contexto, o que ia acontecer no final do mês, a gente já tem uma programação, já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, fica mais tranquilo você estar assim. Você tem a sua casa para voltar, você está lá na igreja e, rapaz, eu tenho uma cama lá para dormir. Agora, imagina como eu estou agora. A minha casa, ela está um bazar, né? Ela virou um bazar. A gente já praticamente deu algumas coisas, outras a gente tem que estar na programação para dar e as coisas que a gente tem comprado recentemente, algumas coisas, a gente está passando aí por preços menores. Praticamente, a gente já vendeu quase tudo. E eu olho para aquilo ali e disse, rapaz, eu já fui nos Estados Unidos tantas vezes. E agora eu vou e não tenho aquela casa para você voltar, né? Porque você ir, é uma coisa. Na nossa mente, isso é uma coisa que você tem que trabalhar na sua vida. A única programação que vai existir é aquela que você viveu. A programação que você não viveu, ela não vai existir. Aí é essa programação que muitas vezes, Deus quer encaixar na sua vida, que é passos de fé que você tem que dar para novos alvos acontecerem, novas coisas acontecerem. E eu digo para você, quando você sai no nível de respeitar uma direção que Deus te deu, você vai ter uma produção extraordinária, acréscimos extraordinários, você vai viver o melhor que você já viveu em toda a sua vida, mesmo que o seu lugar de conforto que você está agora, seja um lugar excelente. Mas é claro que são coisas e direções que Deus dá específicas. Eu sempre gosto de dizer isso, porque às vezes quando a gente está ouvindo o pregador falar uma coisa, ele começa a dizer, rapaz, eu também estava pensando nisso. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não é bem assim, amém? Porque a gente tem amadurecido essa ideia há anos. Quando eu estava falando com um irmão, ele disse, pastor, eu só faltava agora vir chinês para cá, para falar a mesma coisa para o Senhor. Porque eu já vi americano, já vi até argentino dizer essas coisas que estão acontecendo na sua vida agora. Brasileiro nem se fala, né? Porque tem uma irmã chamada Cristina que toda terça-feira ela me botava para fora da igreja. Eu dizia, rapaz, Cristina, tu não gostas de mim mesmo, não. Não teve um tempo que eu fiquei com raiva, porque os profetas chegavam para mim, rapaz, chegou o seu tempo, chegou isso. Eu dei camarada desse povo, não gosta de mim, não. Quer me ver, é longe da igreja. Eu estou falando pessoas de dentro da igreja, não os de fora que cansou de falar, né? Então, para mim, no meu caso, no meu caso, eu estava um pouco acomodado. Eu tive que ter algumas coisas que eu não aconselho que você tenha que passar por isso tudo para tomar uma decisão como eu tomei. Você pode até estar mais, não é nem sensível, porque sensibilidade a gente tem de ouvir. A questão é a de tomar o passo. Porque ouvir é muito bom, né? Você está aqui, agora mesmo você está ouvindo. Agora, Deus dizer para você, dê o seu carro para a igreja, e você dar o seu carro para a igreja, é outra coisa, né? Ou até se anima, dizendo, rapaz, tem que dar o carro. Mas, meu carro? Então, o passo de você confiar e o passo de você desconfiar anda muito próximo, é uma linha muito tênue. E, às vezes, a gente não está percebendo isso. Então, eu queria te dar algumas coisas aqui, bem rápidas. Abra a sua Bíblia aqui, por favor, em algumas passagens que eu creio que vai ser importante para a tua vida. Vamos começar por Isaías, capítulo 26. A partir do versículo 3. Amém? Todo mundo está lá? Então, diz o seguinte, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Essa palavra que você vê aí, perfeita e paz, é a mesma coisa. A pessoa que traduziu essa Bíblia aqui, revista atualizada, um grupo de pessoas que, eles tentaram dar um enfeite aqui, colocar perfeita. Mas, de fato, as duas palavras é xalão. Então, a ideia seria o seguinte, Tu, Senhor, conservarás em xalão, xalão, ou paz, paz, que Deus quer chamar a nossa atenção, trazendo a ideia de que uma paz dobrada, porque só a paz já é suficiente, mas uma paz dobrada vai vir sobre a sua vida só pelo fato de você confiar nele. Então, quando você começa a confiar nele, não é nem a questão de você ter a direção, é o fato de dizer assim, Senhor, eu confio em ti. A direção, ela vai vir depois da confiança, porque Deus, Ele vai te dizer alguma coisa que você tem capacidade de fazer sempre. Amém? Então, quando você dá sinais de confiança, você está apto para receber uma direção, por menor que seja, para que aquele passo que você vai dar, venha somar com sua vida, seu ministério, sua família. E é sempre importante entender que quando Deus diz uma coisa para a gente, nunca é só para nós. Sempre tem coisas a mais que vai acontecer, vai abranger algumas pessoas. Quando você abre as suas asas, pessoas vão ser tocadas com aquela ação que você teve a partir da sua família. Uma pessoa chegou para mim, há muito tempo atrás, ele fez um quadro, ele disse, pastor, eu vou te mostrar como é que está a sua vida. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que esse rapaz vem falar? É sério. Aí sabe o que ele trouxe para mim? Ele trouxe uma águia, assim, ele disse, esse quadro é para o senhor se lembrar que o senhor está desse jeito. O senhor tem um grande ministério, mas é necessário que o senhor abra a asa. Eu fiquei até com raiva daquele quadro, porque o cara me dá o quadro e dizer isso, que ele podia só dizer, mas ele deu o quadro para ficar lá marcado. É sério. Eu fiquei olhando para aquele quadro assim, e eu disse, rapaz, eu estou desse jeito, e aquilo ficou na minha mente. Eu quero te dizer uma coisa aqui, libertadora, para a minha vida, talvez seja para você também. No dia que nós fizemos a transição oficial, lá na igreja, que nós, eu saí para casa, quando eu dobrei lá a esquina, tem uma parada de ônibus novas, que tem na frente de um prédiozinho, que é de flat, perto da igreja. Aí naquela parada de ônibus, estava sentado um homem, só ele, naquela coisa meio escura, e tinha uma águia com as asas abertas assim. Foi assim, eu quase que batia no carro da frente, olhando para aquela águia, e Deus disse, você acabou de abrir sua asa. Uma coisa nova não vai acontecer na sua vida, se você não largar aquela que já está velha. Então, quando você larga aquilo, Deus tem capacidade de fazer alguma coisa, porque Deus trabalha dentro da legalidade. E foi uma coisa que o Senhor tratou comigo, faça as coisas, tudo dentro da legalidade, como você aprendeu, com o seu líder. Então, graças a Deus, que Deus me deu essa visão. Imagina se eu não soubesse disso. Poderia até ir para o lugar certo, mas da forma errada. O bom é você ir para o lugar certo, da forma certa. Isso é o que é importante. Então, nós procuramos a nossa liderança, na pessoa do pastor Humberto, conversamos com ele, foi maravilhoso, que a gente tem uma intimidade, até mesmo extra, igreja, desde muito tempo, é uma amizade que nós desenvolvemos. E graças a Deus, nós conseguimos encaixar as ideias. Ele disse, rapaz, só tem que ser rápido, porque eu estou indo para o Canadá também, estou indo passar três meses lá. E foi rápido, meu amigo, foi rápido. Foi mais rápido do que eu imaginava. o pessoal da igreja que o diga, porque foi um tal do Chororô. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu não vou falar o nome do santo, mas eu liguei para um pastor amigo meu, que a gente ajudou ele, quando estava bem no início, não é da igreja, ele não é verbo da vida, mas ele fez o rema, é um associado de longe, porque vamos deixar essa parte. Enfim, aí eu disse, fulano, eu queria dizer para você, que eu estou indo para os Estados Unidos, Deus me deu uma visão e tal, e eu falei com ele assim, bem direto. Aí ele parou assim, fez, pastor, quando fulano saber que era esposa dele, vai chorar. Aí eu disse, não, mas aí eu vou lá falar com ela pessoalmente, pode ficar tranquilo. Aí daqui a pouco ele começou a chorar. Era ele, não era ela não. Ele chorou tanto, que ele disse, pastor, não tem condição de falar não. Bum, ele ligou o telefone. Rapaz, nós não temos ideia daquilo que você faz, o alcance que tem. Eu estou tendo agora um pouco disso. Nós não temos ideia, o nível de responsabilidade na minha vida, depois disso, ela foi para mais de mil por cento. porque o tanto de gente que a gente, eu nunca imaginei que a gente tinha um alcance tão grande. E olha que nós somos bem pequenos, mas o alcance grande. Porque o que a gente tem visto, tem lugares que eu não conheço, pessoas me ligando de outros lugares, só mesmo Jesus. Então isso eu disse para você, que quando você pensa que você tem um alcance desse tamanho, Deus já abriu suas áreas, seu alcance já está bem maior. Então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, cuidado com quando você anda lá no shopping, quando você anda por aí, porque tem pessoas que estão te vendo. Uma moça chegou para mim e disse assim, pastor, sabe que muito tempo atrás eu vi o senhor entrando lá no shopping, ela está na nossa igreja agora, e eu via que o senhor era um homem diferente dos outros, era um homem mais recatado, o senhor chegava de Paletó, porque eu trabalhei no escritório por um tempo de advogacia, era no tempo, acho que 2011 mais ou menos, ela disse que me via, ela disse, rapaz, aquele homem ali é diferente, ela não era nem crente, eu não sei qual a intenção que ela estava me olhando, mas uma coisa ela sabia, que eu era diferente, nunca falei com essa mulher, não sabia nem que ela existia, mas como ela trabalhava ali no shopping, em alguma área lá, que ela não me falou, aí ela chegou na igreja, ela me contou isso. Agora imagina se eu estivesse lá, fazendo alguma coisa errada, com enxerimento, como diz a palavra que a gente conhece aqui, ela ia dizer uma coisa diferente, não ia? Então meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você, Deus, Ele conta com você, dentro ou fora da igreja, para que você seja um testemunho autêntico, daquilo que você está carregando, porque tem pessoas que estão olhando para a sua vida, para se inspirar, e ter coragem de dizer assim, eu vou seguir Jesus, porque eu estou vendo que está dando certo na vida dessas pessoas, está transformando a vida daquele outro, então isso vem de você confiar, porque se eu confio em Deus, eu sei que o que Ele disse vai se cumprir, não é? Então se eu estou em algum lugar, eu vou me lembrar, rapaz, eu confio na palavra, eu não vou fazer isso não, porque eu confio na palavra, amém? Quando a gente é criança, a gente fica fazendo isso por causa dos pais, não é? Se meu pai estiver aqui e me ver, ou alguém dizer para o meu pai, não é assim? Quando a gente está na igreja, a gente faz isso por causa do pastor, no primeiro momento, rapaz, o pastor diz, você fica ouvindo até a voz dele, não é assim? Você está no lugar e vê a voz do pastor lá, pastor Júnior falando, pastor Edigley, pastor Humberto, os outros pastores que ministram aqui, mas chega um tempo que você evolui um pouco, e você sai da dimensão de ver só a voz dos pastores, e começa a ver aquela voz, que você tem que identificar, porque você não vai chegar a lugar nenhum, se não for através disso que eu vou te dizer agora, você não vai chegar a lugar nenhum, se você não for pelos meios do Espírito Santo, só Ele pode te dizer, quando chega naquela fase, que as instruções das pessoas não estão mais funcionando, por mais que as pessoas digam alguma coisa, você não consegue mais nada, aquilo que você está fazendo também não está dando certo, só tem um que pode te tirar daquele lugar onde está, e o nome dele é Espírito Santo, e quando você chega lá e começa a ouvir essa voz, como deveria ouvir, rapaz, é diferente, porque sua vida começa a ter um sentido diferente, e você começa a ficar corajoso, porque eu só tomei essa coragem por causa dele, você pensa que ele nasceu de um dia para o outro, não foi não, foi ele que foi trabalhando a minha vida, eu escutei pessoas também que me puxou para cima, e eu aconselho você também a fazer isso, porque às vezes a gente perde muito tempo, com pessoas que só estão jogando conversa fora, é bom a gente se divertir um pouco, conversar acerca de qualquer coisa, é claro, sem moralidade e coisas assim, você sabe do que eu estou falando, conversar aquele besterol do dia a dia, mas tem tempo irmãos, que a gente tem que gastar muito mais tempo com a palavra, com a oração e línguas, buscando o Senhor, levando a sério aquilo que Deus está falando, procurando, tirando dúvida, amém? Ouvindo pessoas que podem nos puxar para cima, tem pregações que eu ouvi, uma pregação só, eu ouvi mais de 40 vezes, para poder entender o que aquele pregador estava dizendo, e o que era útil para mim, muito embora eu já tenha aproveitado muito, mas eu devolvi de novo, porque tem algo aí que eu não vi ainda, a gente só tem que lembrar de uma coisa, aquele homem quando foi liberto, porque ele estava com um problema, até maior do que o próprio rapaz, lembra do centurião que veio falar com Jesus, que tinha um rapaz que estava horrivelmente atormentado em casa, e Jesus se encontra com, se não sabe eu vou te contar, tinha um centurião, uma pessoa que toma conta, no mínimo de 100 soldados ou mais, então ele veio até Jesus para conversar com ele, porque tinha um rapaz que era como um filho, que estava horrivelmente atormentado, com enfermidade em casa, então ele se encontra com Jesus, começa a conversar com Jesus, e Jesus se prontificou para ir para a casa dele, ele disse, rapaz, eu não sou digno que você vá para a minha casa, mas manda com uma palavra, que o meu rapaz ficará curado, porque eu também sou homem sujeito a autoridade, assim como você, se eu digo ao meu servo, vai, ele vai, se eu digo ao outro, vem, ele vem, se eu digo ao outro, faz aquilo, ele faz, então se eu mandar uma palavra, a coisa vai ficar tudo bem, então ele só precisou de uma palavra irmão, ele não disse, Jesus faça um desculpa, uma pregação, de uma hora, quarenta minutos, um curso, ele disse, não, uma palavra só, você que vai resolver, certamente aquele homem acompanhou Jesus, em algum momento, em algum lugar, e ele disse, esse homem tem autoridade, e eu comparo a autoridade que ele tem comigo, porque ele estava sujeito a César no momento, quando ele dizia para o rapaz, não era porque ele era forte, nem porque ele era bonito, ou persuasivo nas palavras, não, é porque ele tinha autoridade, e as pessoas respeitavam a autoridade, e Jesus reconheceu isso, ele disse, olha, se o povo de Israel, antigamente, tivesse reconhecido, o que esse homem reconheceu, o que não reconheceram, seria completamente diferente, da história dele, e aquele homem reconheceu, uma coisa que nós precisamos reconhecer, a importância da autoridade em si, amém, que quando você está abaixo de autoridade, isso também é uma forma de você confiar, porque quando, por exemplo, tem pastores aqui, você acha que quem foi que colocou esses pastores aqui? Foi Deus que colocou esses pastores aqui, está funcionando até hoje, porque Deus colocou, então, é uma forma de você confiar em Deus, através de alguém, agora mesmo, vocês estão confiando, na pregação que eu estou dizendo para você, por causa da unção, e a graça de Deus está sobre a minha vida, está tocando a sua vida agora, e está abrindo o teu coração, porque existe essa graça, para te tocar nessa hora, então, do mesmo jeito, se fosse você, porque eu não sou melhor do que você, eu já estive sentado onde você está, por muito tempo, quando eu estava em Campina Grande, até que um dia Deus falou comigo, e a gente começou a fazer, as instruções iniciais, e nós chegamos até onde chegamos, aqui hoje, estamos a porta de ir, para, esse país, que, o Senhor nos conduz para ir para lá, como poderia ser para qualquer outro, mas teve uma, uma direção inicial, teve passos que foram dados, teve pessoas que nos influenciou, teve pessoas que veio nos aconselhar, que nós, não podemos esquecer do legado, das pessoas que fizeram isso, especialmente o pastor Bud, Guto, muitas vezes, falou comigo, o apóstolo Guto, foram as pessoas, que a gente teve mais, contato, no próprio Ministério Verbo da Vida, porque a gente ficou mais aqui em Recife, e o meu contato, era mais direto com o pastor Bud, que a gente, não só era, ele era meu líder, como também era meu amigo, vinha para cá, no último aniversário do pastor Bud, ele veio aqui para Recife, disse, rapaz, eu estou indo para aí, é meu aniversário, é claro que eu não ia deixar passar em branco, levei ele para comprar o presente, lá no shopping, mas queridos, a confiança, é uma coisa fundamental, na sua vida, você precisa confiar, nos primeiros passos, daquilo que Deus está te falando, se você parou em algum momento, de alguma coisa que Deus te disse, Ele está esperando você, naquela última instrução, que Deus te deu, a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 13, acho que versículo 28, se eu não me engano, deixa eu só dar uma espiada aqui, eu acho que é isso, não, não é 28 não, é 18, pobreza e afronta, eu estou só na revista atualizada, para quem está lá no, pobreza e afronta, sobrevém, ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão, será honrado, então, já existe um destino, para as pessoas, que desprezam uma instrução, Deus nos dá a instrução, pessoas que Deus deixou aqui na terra, também nos dá a instrução, e tem pessoas que são rebeldes, as instruções, que são dadas, então, a rebelião ou a instrução, pode trazer um problema grave, foi o que aconteceu com o povo no deserto, Deus deu a instrução para eles, e eles se rebelaram àquela instrução, e durante 40 anos, eles ficaram no deserto, até que morresse aquele povo, que estava incrédulo, não confiando no Senhor, que eu acredito que não é o seu caso, e se for, é hora de se arrepender, e começar um novo tempo, porque é por isso, que você está aqui, é para ouvir a palavra, ela te confronta, você recebe, toma a decisão, e muda na hora, porque Deus é muito misericordioso, o nome dele é misericórdia, ele é amor, amém? Então, no momento que você diz, Senhor, me arrependo, acabou, não existe mais condenação, para a sua vida, e não importa, quanto tempo você tenha de casa, quanto tempo você tenha no Senhor, o que importa é, no momento que você, toma a decisão, porque, eu sempre gosto de dizer, rapaz, tem alguém aqui, mais velho do que Abraão, tem mais de 100 anos, alguém aqui, então você é um garotinho, e Abraão, a maior realização dele, não era financeira, ele já era multimilionário, a maior realização de Abraão, era ter um filho, com a velhinha dele, agora ele já tinha perdido, as esperanças, aí Deus chega para ele, e dá esperança, ele diz, rapaz, isso é a maior realização, da minha vida, foi com 100 anos de idade, então não importa a sua idade, talvez você não teve ainda, a sua maior realização, mas não perca as esperanças, porque você vai ter, amém, e até você que está assistindo aí, que eu estou falando com você, que eu estou vendo você daqui, que está assistindo aí, depois você vai dar esse testemunho, não sei quem é, mas tem alguém que está ouvindo aí, então queridos, quando você confia, só espera, amém, e anda nas passadas, porque não é o caso, não é, só porque você disse, agora eu vou confiar no Senhor, que agora o diabo vai, vai ficar de braços cruzados, e agora ele confia no Senhor, não vou fazer mais nada, não, é nessa hora, que ele vai dizer, rapaz, tem alguém mais que está confiando, é bronca para a gente, vamos levantar a gente, para ir lá, aí o que é que vai acontecer, quando você dá o passo, dizendo eu confio no Senhor, que se levanta aquelas coisas, que você não estava imaginando, você já sabe onde é que vem, o que é que tem que se fazer, simples, você vai, botar os seus pés, em cima um do, da sua plataforma da fé, e vai começar a olhar para aquilo, assim dizer, Satanás, acabou o seu tempo na minha vida, você nem me engana mais, nem me para mais, e nem me faz mais, de, traz confusão na minha mente, desse dia em diante, eu ordeno a você, saia do meu caminho, você e toda a sua coja, saia da minha casa, da vida da minha esposa, dos meus filhos, das minhas finanças, saia do meu caminho, porque eu estou passando, e vai ser ruim para você, porque cada vez que você fizer, é mais uma vida que eu vou ganhar, e você vai para cima, não tem que recuar, quando você toma uma decisão, que alguma coisa tenta fechar, você tem que só entender uma coisa, você agora está na área, certa, você chegou no lugar certíssimo, então é hora de você, comandar, e falar com autoridade, contra aquilo, que está se levantando, contra a sua vida, e você vai ver, que na sua confiança, Deus opera, eu coloquei, um propósito, e ler a Bíblia, uma a duas vezes por ano, e eu faço isso, e eu leio sempre, as histórias do rei, muitas vezes, eu fico com raiva deles, aqueles caras, que faziam, aquelas incredulidades, e outros, que foram, andaram com o Senhor, que é maravilhoso, e rapaz, como é tremendo, você vê aquelas pessoas, que andaram com Deus, que fizeram as coisas certinhas, e quando eles começavam, a confiar no Senhor, na mesma hora, Deus movia o céu, movia os anjos, irmãos, tem anjos, que tem, ele tem os pés, um no mar, e outro na terra, e uns toca o céu, como tem outros, que é da sua altura, outros que são mais altos, do que você tem anjos, para todas as coisas, que devem, que são necessárias, e que é necessário, apenas você acionar, no momento, que você está andando com Deus, está obedecendo, o exército de anjos, está operando, não só o seu anjo da guarda, amém, Deus me deu essa visão, então tem outros anjos, fazendo coisas, que o que está na sua guarda, não pode sair de lá, está fazendo, entende, então, no momento, que você está obedecendo o Senhor, o céu está em operação, em relação a sua vida, então, isso é muito importante, você confiar, quando você confia, você coloca todo o céu, para operar em seu favor, porque é totalmente do interesse de Deus, que você tenha a sua alegria completa, que você seja feliz, que aquilo que Deus deu no seu coração, se cumpra, é totalmente da vontade de Deus, que a vontade dele, se cumpra através da sua vida, e quando chegar no último dia, no dia do pagamento, que nós vamos chegar lá, nós nascemos com um talento, estamos desenvolvendo esse talento, ao longo da nossa vida, fazendo o rema, você aprende, fazendo coisas que vai somar, não é assim, e você vai terminar um dia, com prestação de contas, então você nasce com talento, desenvolve, faz as coisas, e termina um dia, com prestação de contas, coisa boa, você chega lá e diz, Senhor, olha só o que é que eu fiz, e mostrar assim, a multidão de gente, que você influenciou, os livros que você já escreveu, quando as pessoas não tem aqui, um livro no coração, que precisa, tem gente que está precisando, do seu livro, você não tem que contar com o meu, é o seu, é a sua mensagem, é você chegar na internet, e começar a falar aquilo, que você sabe, não fala, coisas que você não sabe, fala aquilo que você sabe, em linha com a doutrina, que você já conhece, o suficiente, se for um minuto irmão, um minuto de bênção, fala um minuto de bênção, e acabou, não inventa, e alguém vai ser abençoado, com aquilo, amém, mas tenha confiança, a partir desse dia em diante, porque aqui, a casa que você precisa, vai chegar, o carro que você precisa, vai chegar, mas acima de tudo, a sua vida espiritual, você já precisa ver, Senhor, diga isso comigo, diga Senhor, Senhor, eu já me vejo, eu já me vejo, no centro, da tua perfeita vontade, para a minha vida, e ministério, e eu me disponho, a seguir cada passo, que o Espírito Santo, está me dando, em completa confiança, para chegar nesse lugar, alegrar o teu coração, ter a minha alegria completa, e tudo que me pertence, nessa terra, chegando nas minhas mãos, e eu serei, um canal de bênção, para 10, para 20, para 30, para 40, para 100, para mil, para um milhão, e por aí vai, na medida da sua confiança, vai aumentando, vai aumentando, cada vez mais, amém, então cada vez, que você, expressa isso, Deus, vai estar também, expressando para você, a bondade dele, através de, realizações, acelerações, acontecendo, essa tão falada, aceleração do ano 2022, meu Deus, eu estou nessa aceleração, Jesus Cristo, abril e maio, Jesus, pense na aceleração, glória a Deus, isso é real, meu irmão, isso é real, imagina daqui, o final do ano, o que é que não vai acontecer, aleluia, aleluia, fica pronto, fica pronto, que é um novo tempo, aleluia, eu queria que você, ficasse de pé, vamos junto, com o grupo de louvor, nesse momento, tem planos, no seu coração, tem coisas, que você precisa, tem coisas, que você anela, da parte do Senhor, e eu quero, eu desejo, juntar junto com você, com sua fé, para que essas coisas aconteçam, acelere na sua vida, no âmbito espiritual, acima de tudo, amém, lembra disso, a parte espiritual, é a mais importante, da sua vida, você se fortalecer, por dentro, porque isso, não vai te tirar, do rumo, do rumo certo, da passada certa, do caminho certo, você não vai pegar atalhos, vai sair, direto, junto com a vontade de Deus, então, fundamenta o seu espírito, fundamenta a sua alma, com palavras, ouvindo, ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, a palavra de Deus, entenda, que o seu corpo, é aquele agente, que vai te conduzir, nessa terra, em saúde perfeita, e diz, Espírito Santo, eu me rendo a ti, então, nessa noite, você vai se render a Ele, e Ele vai te mostrar, eu creio, que coisas vão ser mostradas, no reino espiritual, nessa hora, alguns, com visões por dentro, e outros, com visões literais, obrigado Espírito Santo, essa é a tua hora, age nesses minutos Senhor, na vida dos teus filhos, dos meus irmãos, Pai que age um desbloqueio, completo mental, todo tipo de espírito maligno, estava travando coisas, tanto espirituais, como materiais para o povo, saia agora do caminho deles, em nome de Jesus, obrigado Senhor, pela tua presença, a presença e a unção, e a sabedoria do Senhor, e as visões e revelações do Senhor, chegando nos corações e mentes, em nome de Jesus, obrigado Pai, Aleluia!